E você não ajuda? Não posso Eu posso ajudar a levar as batatas? Agora que vai apanhar não Estas vão para o cedro Isto é ração ou é do? Milho 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 para deitar o porco Isto é ração ou é do? Milho para deitar o porco Milho para deitar o porco O porco também come milho Os meus comem Mas é cozido Para a gente meter isto lá de novo É para sabe conduzir Tem carta desse cá Não está bom Não trata-te mal Anda para cima Porque tu vás Queria levar batatas para o pico Julgavas que já estava dentro da saca Não 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 Tu vás saber Vás saber Vá meio de duzinha de batatas Mas vás saber o que é que custa Anda para lá Anda para lá Não te ponhas com coisa Olha 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 como está aqui Ele hoje vai apanhar só para levar hoje Mas é só também meio do dia dele E daqui a pouco tempo Daqui a pouco tempo Vás vir cá Vás vir cá para levar uma melancia Olha a horta da maneira que está a ficar aí Olha para isto Isto é a melancia aqui? Aí é a melancia E mais para lá é a meloa Ali é alhos Lá de cima são abobras E cebolos E cebolos por ali E eu Tu pertences à parte da abóbora e do cebolo És um abrobeiro E agora como é que se cava? Como é que se cava? Anda lá Anda lá É assim? Isto não é para picar as batatas Epá 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 Já tem batatas Cava mais Cava mais Anda lá Duas Cinco Tem cinco Vás cavar para ti e para mim também Não Homem Isto não tem jeito nenhum Isto não é jeito nenhum de cavar batatas Isso não é jeito nenhum de apanhar batatas Oh homem Poça Anda para aqui filmar Isto está me metendo nojo Tá Cava mais Tem aí mais batatas Tem mais pá Falei assim Poça Olha aí uma pequenina Anda lá uma pequenina Naná tira a pequena por fora Mas elas depois nascem aí É uma bocaria Epá Epá tem pouca batata aí Poça Poça Não apanha Mas tu não sabes apanhar batata Não tem O que estás apanhando não tem batata nenhuma Oh Fernando eu não fui habituado a isto Oh pá não foste habituado a isto Mas tens-te habituado a isto Mas tens-te habituado a se quiseres comer batata A dar a bola Olha o jeito Olha o jeito daquilo Olha o jeito daquilo Dá inerva pá Inerva Não sei Anda para aqui filmar que eu é que vou apanhar batata Vai apanhar bem? Eu é que vou apanhar Olha uma aqui no meio da terra Anda para cá Anda para aqui É a mão esquerda ou é a mão esquerda? Eu não te quero mais aí Sai daí Não seja mal para mim Sai daí que tu não percebes nada disso Oh Oh porque é que me está a tratar mal? Anda para cá eu não sei filmar e tu não sabes escavar Ah está a ver cada um na sua profissão Anda para cá Anda para cá Ih que diabo anda para isto Pega lá Estás com as mãos todas pequenas Ih pá Olha duas ampoules ali dentro na mão Não tem ampoules Eu quero ver se vai melhor do que eu Não faço melhor do que eu E eu não preciso pegar com a mão na batata ou Ih filha da mãe Quem sabe só Ei este Fernando é terrível para trabalhar Não estou com a mão na batata já está ali Oh como é que se faz isto? Ah como é que se faz isto é É assim Homem tem que escolher as batatas Não as batatas são escolhidas pôs Tem que as separar da terra É pá aqui tem Tem muito jeito para a enxada Olha para aí Olha aqui ó Oh Oh É que gosto mais da mão enxada que a enxada na mão Fernando Ah isso é só É Gosto muito mais É preferível Ter a mão enxada que ter a enxada na mão Espetão Vai ver se logo Ver se logo só do O andar da Já tem batata da carroça Do coisa Já agora vou apanhar aqui mais Seis batatas Talvez vou te dar certo E não vou levar isto tudo Ah E não vou levar estas batatas todas Claro Não Não pode ser Não seja assim Não seja assim Fernando Tem que ser Então Homem isto é que isto custou a cultivar mas também E também custa mas não ter batatas lá em casa Olha E até mais Muito bem Muito bom Epa Espetáculo Já tem aí seis para mim Esta terra aqui é um Não há pedra Olha para isto Estou solo até ver como é Como é que se trabalha Não Eu gosto de ver ainda Eu gosto de acabar Ah isso ai eu Eu fui sempre assim desde pequeno Já Com o tempo ai te mandava a trabalhar Dava de touro de cabeça Não era? É verdade Nossa Aos 16 anos eu mandou-me o feial o alcoolista Que isso era Ele disse que era problema dos olhos Era problema dos olhos Dos olhos Coitado Epa Isto era por causa dos olhos azuis Tal pecado que eu fiz Isto era por causa dos olhos azuis É Era o sol O sol fazia mal O sol fazia de mal E não toca com as mãos nas batatas Não é preciso Fogo espetáculo Que tal prática Que tem este Fernando Que tal homem para trabalhar na terra Olha Olha aqui Olha Espetáculo É Está aí um pé de batatas para mim Não Não vai levar um pé todo Não? Não Estou a ficar triste Estou aqui com este trabalho todo Eu Já estive a apanhar batatas E não tenho direito Mais que 6 batatas Bom Não As outras vezes era 6 Mas dê mais qualquer coisa Não Não Olha o que vai aqui Quero levar mais 6 Vocês estão a ver Tanta batata e este homem quer me dar 6 batatas Isso não cai na cabeça de ninguém Então 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 eu vou tirar E vais a juntá-las Não vais a sujar as mãos Não me importe de saber Oh Não vou juntar Sujar as mãos Não vais elas ficam todas aí Não Então Mal por mal Eu vou caçar umas luvas e vou juntar Não vais a caçar luvas E tem mesmo que sujar as mãos para apanhar batatas Para juntar Está Está Se sujar na mão Para que se for juntar eu não vou juntar só 6 Não Não Ai não é para os amigos Não Os amigos Ah o senhor não cultiva para os amigos Os amigos se viessem cá Quando fosse para cultivar Seixar Isso não tem piada nenhuma E a coisa Não Aí está bem ainda a coisa Não Mas não vem só na hora de apanhar Não quer saber Nem sequer havia tido uma conversa dessas Não tem lógica nenhuma Pô Os amigos vêm cultivar Os amigos é para comer não é para cultivar Fernando Os amigos Os amigos é para comer É É Agora sirvaste estas batatas todas para casa e fica lá bem contente Vá Anda para aqui A juntar que eu vou filmar Eu agora é que vou filmar Não Abaixa as gigas ali Vai lá para o rei da parte Não Vou sujar as mãos Eu não quero saber Qual é o melhor angulo para filmar É contra o solo ou é É Está na posição Está na posição certa Vá Junta batatas É com duas mãos Deixa estar o balde sozinho que ela aguenta-se Pô Se o balde aguenta-se sozinho É Pô Eu já vi quais são Eu conheço as Eu conheço as Não Vai juntar Vai juntá-las todas Anda lá Baixa-te Baixa-te para baixo que é para aprenderes como é a vida As mais pequenas também são para juntar todas Eu não quero saber Mas o porco come Anda lá Anda lá Anda lá Anda lá E tu com pressa Eu tenho que ir para os sedes Apanhar outro moço entre os ninhames Não A gente tem a ver com isso E porto também com batatas Anda lá Anda lá É assim Cortou a mão E já estás a aprender Olha Tu até não és burro todo Não Mas porra Olha as mãos a sujaram Olha as unhas Anda lá Olha as unhas Tu até não és pouco burro Anda aí Sou muito Anda lá É a pinda essa com o Sebastião Anda lá Há julgavas que era chegar aqui Agarrar uma saca de batatas e levar para casa Pô Não Não Isso Isso foi em tempos que já lá vão Não Não quero saber Chega uma batata Anda lá Anda lá Anda lá Junta todas Todas cozidas e com uma posta de bacalhau ao lado Epa Eu vou dizer É para dar E dá um gosto Dá um gosto maravilhoso ver-te assim a trabalhar Anda lá Anda lá Anda lá Mas não Mas não pares Anda lá E tem ali água Água e sabão As unhas ficam suja E é se quiseres beber um cunchinho quando acabar se não não bebesse Sim Vou beber Vais Vais que estás a ajeitar aí bem Tu se vieres mais Olha se vieres ajudar a tirar todas Esta foi aí eu peço desculpa Está bem Se vieres ajudar a tirar todas Eu dou-te meia saquinha de batata E venha ajudar e filme o senhor rapaz Não Não vais filmar Não A gente vai pôr Vamos trazer o cavalete para ali e a máquina vai estar filmando sozinho Não Não presta Não presta Porque Já juntaste tudo Junta essas pequeninas É para não ficarem aí Olha aí debaixo do pé Olha aí debaixo do pé Pequeninas aí Olha aí Olha lá Olha lá É Pequeninha Olha ali mais duas É não é que isso pôs a unha a arrebentar Uma batata desta massa Eu quero essa batata junta Faz favor Isto é uma serenja Faz favor anda lá Olha aí mais duas E tem mais duas aqui debaixo da caixa A gente não apanha mais nada porque depois tu vais querer levar mais Olha aqui um Olha aqui um Depois vais querer levar mais e eu não 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 põe mais Não põe mais Não põe mais Não 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 são mais as espadinhas aqui Não Que depois vais querer levar mais e eu não estou disso Vamos embora Vamos embora Mete-te dentro do carro Eu vim a suchar a roupa Mete dentro do carro faz favor A primeira é o balde A primeira é o balde A primeira é o balde Isso É para ser de baixo as batatas todas para pequenos Anda lá Eu vou Eu vou passar no teu caso Ah mete-te aí no meio dos varões Estás de muito jeito É que é que vais conduzir É que é que vais conduzir Anda lá Anda lá Anda lá Poça É para baixo eu vou mais contente Já tem batatas Até que enfim pá Poça E agora onde é que ele está Aqui está aqui está aqui Até por cima das batatas passam os aviões Olha um barco bem em baixo Todo mundo Oh Aqui no quintal do Fernando passa de tudo Passa de tudo Eu gosto de ver gente trabalhadora assim a trabalhar Olha 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 Eu gostava de levar isso tudo para o pico Não Tu vais para o hospital como é que vais Agora com uma saca de batatas para o hospital não pode Não faz mal Não não Eu guardo lá na secretaria Para a secretaria É cheio não é? Só Não estou Eu tenho estado aqui a pensar pá Eu também sou um gajo com consciência E tu E de cabelo branco E de cabelo branco E de cabelo branco 3,4 Mas vai das grandes e da miúda Não não são as grandes então já agora 4,5,6 Vamos ver se são pequenas Ou homem nada Esta também conta que também é pequena Não não Olha Fernando 7,8 E aí Essas são as grandes Fernando As grandes ficam para mim Olha 9,10 Vamos ver se são pequenas Está aqui Bem bom Eu vou passar isso para o pico Oh homem Isto cabe dentro da mochila Tu vais para o hospital Não vais agora andar lá com uma saca de batatas Isto é para meter-se dentro da mochila Isto cabe dentro da mochila Isto cabe dentro da mochila Isto cabe E estava à espera de mais uma batatinha Não Não Mas olha eu vou me contentar pronto E sei que nem cavei Nem Cavei Apanhei Mas não semeei Mas não semeaste Nem adobei Eu entendo Então já tens aqui Está bem bom Já tens aqui coisa a crescer Vou me contentar E foi porque estiveste doente Porque se não estivesse Estava doente Era só 6 Era 6 Muito obrigado Tem bananas é? Quero lá uma banana Uma banana Tem aqui Olha Olha a banana do Flamengo Mas isto não se dá a ninguém Oh Está a ver Deixa a ver Está a ver Deixa a ver Deixa a ver se isto é bom Eipa É bananas que algum queria oferecer Vamos lá Mas estão muito sabrosos Muito sabrosos Estão muito sabrosos Estão meios Estão meios Estão meios Que eu tenho que fazer Qual é a colheita Colheita de café 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 Andacá Café que nos salva Andacá Oh café Café Oh Oh Olha aqui Olha grão de café aqui bem grado Quantos quilos tem aí Eipa Eu tenho Já ali arrumado Olha está aqui café Oh oh Isto é café oh Ah este ainda está dentro da casca Este ainda está A gente temos agora que os primeiros ali Tem que apanhar sol não é? E depois já é lavado E apanhar aquela que ela foi-se embora Já viste? Começa que tu vais vir ajudar a apanhar o resto da batata toda E a carregar Se todos os meus amigos dessem dez batatas eu ficava bem contente Poxa Pode ser que apareça mais algum amigo para dar Vávas mais de um outro lado porque tu tens muitos amigos Podia ser que mais algum amigo se lembrasse de mim e desse-me mais dez batatas Era muito bom E não posso cavar Não tenho tempo mesmo eu para ver os vídeos Para fazer os vídeos Para vocês estarem a ver Vocês sabem que não posso cavar Não tens tempo Nem tens vontade nenhuma Por isso vocês veem os vídeos e oferecem-me umas batatas Um abraço Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo